Bom, pessoal, então nesse vídeo agora a gente vai focar em criar o nosso ícone de tamanho 96x96, que é o que pediu lá, e salvar no formato .png, tá? Então primeiro abre o Canva aí, por favor. E agora vem aqui em cima e digita 96x96. A gente vai criar especificamente o tamanho que a gente queria. Só lembrando você como que era o formato, ó, é um círculo azul e aqui dentro uma estrelinha da cor 333. Então eu cliquei em Design. Aí, ó, aqui já aparece no tamanho que eu queria. Primeira coisa que eu vou fazer, vem aqui em Elements, aí vem em Shapes, escolhe aquele seu círculo que a gente havia escolhido, ó, que era esse caso. A gente sempre transformava o fundo em branco. E essa cor aqui, ó, naquele azul, né? Aquele azul eu já deixei salvo, ó, dou o Ctrl V, ele é o 4571DC, beleza? Então essa parte de fora morreu, agora eu vou fazer a estrelinha de dentro. Tem aqui dita Star, que é a estrela em inglês. Eu escolhi esse primeiro, eu já vou mudar a cor dele aqui para o 333. 333, ok? Tanto faz se você coloca só assim, ou 6 dígitos, beleza? E agora eu vou reduzir ele até uma proporção que eu acho adequada. Deixa eu ver como ficou. Acho que assim já está o suficiente, tá? Agora o que eu quero falar com você? Até agora, gente, só usou a parte gratuita do Canva, não é? Eu te aconselho agora, pessoal, para ficar mais bonitinho e tudo mais, você fazer o seguinte, ó, vem aqui em Download. Se você baixar do jeito que está, você não está podendo selecionar essa opção de transparência, de fundo ser transparente. E isso é primordial aqui no nosso aplicativo, né? Senão toda hora ele vai aparecer com fundo branco feioso. Então, vem aqui e clique em Learn More. Você não vai pagar, deixa eu te explicar, ó. Você só vai colocar o seu cartão para poder usar por 30 dias de graça essa parte premium, tá? E olha o tanto de coisas que ele oferece, ó, 300 mil fotos gratuitas, enfim, tem muita coisa legal. Então, clicou aqui, aparece só para você colocar, ó. Se você quiser realmente continuar usando, vai ser 13 dólares mais ou menos por mês, não é? Mas o que você pode fazer, ó? 30 dias de graça, não é? Depois você pode cancelar quando você quiser. Usa para lançar seu aplicativo, a gente vai precisar fazer esse ícone, depois a gente vai precisar fazer um outro para subir lá na Google Play Store. Aí depois você já cancela para você não esquecer. Então, agora eu vou pausar o vídeo, vou preencher com as informações do meu cartão e vou clicar aqui, ó, pedindo o meu período gratuito. Beleza? De teste. Então, basicamente é isso. Coloca no gratuito, você não vai gastar nada e você cancela antes dele renovar, tá? Então, vamos lá.